Boa noite. Nos últimos anos, alguns fenômenos climáticos têm preocupado por sua intensidade, principalmente aqueles relacionados ao aquecimento global, cujas consequências podem ser devastadoras, como as cheias que deixaram o Rio Grande do Sul em estado de emergência em outubro. O alerta foi feito há mais de 10 anos. Este é o assunto do Frente a Frente de hoje, que recebe o professor e pesquisador do Instituto de Geosciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rualdo Menegá. Participam da entrevista os jornalistas Newton Schiller, chefe de reportagem da TVE, Jaqueline Ford, repórter do jornal Zero Hora e Silvia Marcuso, consultora em jornalismo ambiental. Lembramos que você pode rever este e outros programas no nosso site, tve.com.br. Também pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br. Frente a Frente TVE. Professor Rualdo, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, um prazer, Vitor, de estar aqui. Professor, a gente falou aí, comentou na abertura do programa sobre o problema do aquecimento global. Tivemos problemas de enchentes aqui no Rio Grande do Sul recentemente, enchentes provocadas pelo fenômeno Euninho. Muita gente acha que há uma relação direta do fenômeno Euninho com o aquecimento global. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para nós essas relações. Bem, Vitor, existem muitas relações no clima que não se sabem muito bem em termos de causas e efeitos. Na verdade, nós estamos aprendendo a ler o clima. A ciência, durante muito tempo, sempre foi uma ciência do sólido. E eis que, no final do século passado, nas últimas três décadas, nós estamos tendo que aprender a ciência dos gases e dos líquidos. E isso faz com que tenhamos que desenvolver antes uma cultura científica e também uma cultura social sobre isso, porque nós viemos de uma civilização que sempre pensou que civilizar é construir no sólido, na rocha firme. Falamos em conhecimentos firmes. Então, nem todas as relações sobre as mudanças climáticas são muito bem sabidas. Nós estamos, do ponto de vista científico, engatinhando, assim como toda a sociedade também. Mas o fato é que esse ano de 2015 é um ano extremamente raro, porque temos uma sequência tríade pelo fato de ser a terceira década consecutiva mais quente da história. A terceira década consecutiva. E somos também o terceiro ano mais quente consecutivo da história. Ou seja, a tríade, a sequência 2013, 2014, 2015, é uma sequência altamente aquecida. Então, é lógico que isso vai ter influências sobre o Euninho, que é um evento, digamos, climático ordinário. Mas, sem dúvida que esse aquecimento extra das últimas três décadas, e, particularmente, dos últimos três anos, é claro que isso vai agravar aquilo que já é uma tendência natural. Eu acho que é muito bom a gente, quando fala em mudanças climáticas, perceber que as mudanças climáticas não são como a extrusão de um vulcão, em que você tem um momento preliminar em que sai fumaça, um momento secundário em que exalam-se cinzas e, finalmente, então, uma extrusão final. Não. O aquecimento global é uma tendência. É uma tendência de subida gradual da temperatura global. E isso, claro, pode reforçar certos eventos que já acontecem, como o Euninho, pode reforçar secas, reforçar chuvas, tirar mais daqui e pôr mais a colar. E isso, então, claro, que produz mudanças nos hábitos humanos, produz mudanças nos ecossistemas, produz mudanças nas associações da vida, da biota, da fauna, da flora e, claro, das atividades humanas. Professor, licença, Newton. O senhor é professor da URGS, de Geossciência, também já ocupou posições no Executivo Municipal, na Secretaria do Meio Ambiente, foi coordenador também do Atlas Ambiental de Posto Alegre, uma publicação que tem deixado muitas pessoas de outros municípios também querendo copiar as minhas ideias. Com base nesses últimos anos, o que o senhor acha que aconteceu para ter tido, assim, não ter tido tanto uma evolução maior na cobertura da questão ambiental? Porque eu vim há pouco do Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental e lá um dos temas foi justamente como sensibilizar a população para essa temática. Então, eu gostaria de saber a sua opinião com relação a esses assuntos na cobertura da mídia. Sim, Silvia, esse é um tema impressionante, né? Porque também é o tema que, do ponto de vista dos cientistas, daqueles que trabalham com as questões das mudanças climáticas, também se coloca, que é como fazer com que a sociedade tenha mais informação sobre isso, como exemplo desse programa agora. Mas veja que não é só, não está acontecendo apenas a mudança do clima, está acontecendo uma série de outros eventos na sociedade. E um deles é a excessiva urbanização pela qual o planeta está passando. Nós vemos uma geração em que ainda, na geração dos nossos pais e avós, vivemos um planeta predominantemente rural. Mas desde 2008, somos uma humanidade predominantemente urbana e daqui a 30 anos, em 2050, nós teremos uma humanidade com 70% de urbanos, ou seja, cerca de 7 bilhões de pessoas vivendo nas cidades. Como que a urbanização pode ser um efeito agravador do aquecimento global? Pois é, veja que interessante, por várias razões. Eu vou pegar a primeira, que é a questão, digamos, cultural. Porque os cidadãos que vivem nas cidades, eles passam a ser presos pela atividade excessiva que a cidade impõe à vida urbana. A vida urbana está excessivamente intensa. Isso faz com que os cidadãos não tenham tempo de aprofundar melhor uma leitura, de buscar informações qualificadas, de estudar, de cuidar das coisas que são importantes. Como, por exemplo, cuidar da água que bebemos, saber qual é a sua origem, saber de onde vêm os alimentos, cuidar daquilo que é essencial à vida humana, que são os alimentos, o ar puro, a água saudável, cuidar dos nossos familiares queridos, dos vizinhos, cuidar da aldeia. E perdemos, então, esses hábitos importantes que eram dos nossos avós. Então, o fato de perdermos as relações com os elementos vitais que sustentam a vida faz com que a cidade seja, digamos, uma espécie de autômato, em que a relação da humanidade com a natureza, ela já não se faz de forma direta, mas sim indireta, por meio, digamos, da máquina urbana. E a máquina urbana é uma máquina gigantesca. Ela é, são megacidades, Silvia, megacidades como, por exemplo, São Paulo, em que vivem ali 20 milhões de pessoas, ou cadeias de megacidades como, por exemplo, aquela da costa leste dos Estados Unidos, desde Boston, passando por Nova Iorque, Filadélfia, até Washington DC. Nesta gigantesca cadeia de megacidades, vivem ali 66 milhões de pessoas num segmento, num eixo de 800 quilômetros. Ou também, da mesma maneira, a cadeia urbana que vai de Tóquio, Yokohama até Osaka, ali são 72 milhões de pessoas, né? Que estão, digamos, capturados pelos afazeres intensos da vida urbana, ainda mais agora, na época da eletrônica. Das redes sociais. Das redes sociais, dos computadores. Quem é capaz de desligar aí, né? E o fato de termos, então, essa quantidade imensa de informação, e, portanto, também, vocês sabem, né, jornalistas, que excesso de informação é também ruído, né? Faz com que os cidadãos, eles não consigam enxergar os horizontes de onde nós, enquanto humanos urbanos, estamos situados. Professora, as cidades hoje, elas estão preparadas para enfrentar esses efeitos climáticos que, na verdade, vêm acontecendo de uma forma cada vez mais intensa? E aí está, então, um outro ponto importante, né, Newton? Porque as cidades não estão preparadas. Elas não estão preparadas do ponto de vista infraestrutural. No caso brasileiro, então, é muito visível que caminhamos, melhoramos muito nesses últimos 30 anos, né, Silvio, em termos de capacidade de resposta a eventos severos. Melhoramos muito. Se formos olhar hoje a nossa defesa civil, ela está muito melhor preparada, mas ainda, claro, muito aquém diante do gigantismo urbano. Nós não conseguimos enfrentar, enquanto uma estrutura urbana, né, com agilidade e eficiência diante de cataclismos, né. Também não conseguimos isso porque não só não temos infraestrutura, né, quer dizer, técnicos qualificados, um corpo de bombeiros... A questão política, o senhor acha que também os próprios políticos que estão no comando... Claro. Eles não têm noção dessas questões, o senhor acha? Nós somos de uma cultura que é melhor ver o desastre, né, e depois, bom, remediar o que é possível, como se fosse, inclusive, uma dádiva política. Não se trabalha com a prevenção. Não se trabalha com a prevenção, indubitavelmente, nós não temos uma cultura de prevenção. E as cidades, então, que não têm uma cultura de prevenção, que depende da educação, né, quer dizer, aonde aprendemos, Newton, a viver nas cidades gigantes? Como nós aprendemos que há um sistema de proteção, que você pode confiar nele, né, Em outras cidades, como em Tóquio, onde tem... ela é... se acometem vários sismos, né, os moradores de Tóquio sabem que, em caso de um cataclismo, eles podem contar com... Foram treinados para isso, né, professor? Foram treinados para isso. Nós, no Brasil, somos um país que a chuva nunca foi vista como um fenômeno natural de impacto. Ela foi sempre vista como, digamos, um elemento natural doce, né, em que nós vamos... Nós brincavamos na chuva quando éramos pequenos. Era bacana brincar na chuva. Hoje, eu acho que não deve ser uma boa brincadeira, porque as chuvas mudaram. As cidades estão muito mais perigosas. Existem bocas de lobo, né, que sugam, né, rapidamente as águas. E, com isso, elas aceleram, né, a vazão de uma água que escorre pela calçada, né? Então, já não é mais... Mas, assim, professora, o senhor está falando, né, é um quadro bastante drástico. O que o telespectador em casa, por exemplo, assistindo um programa como esse, pode dizer, mas o que eu posso fazer, então, para amenizar, para minimizar esses problemas? Esse é uma... Nós devemos atuar, digamos, com uma estratégia de pinça, né? Quer dizer, devemos sempre cuidar, em primeiro lugar, da nossa casa. Nós não conseguiremos enfrentar esse quadro diante de uma ideia de que mudaremos rapidamente tudo. Não mais, né? Isso era uma ideia muito em voga nos nossos avós, na época da Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade eram apenas 2 bilhões de pessoas. Então, naquela época, era possível imaginar que alguém forte pudesse comandar a sociedade. E aconteceu uma guerra mundial, para disputar quem faria isso, né? Hoje, não. Hoje, nós somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, 3 bilhões e 600 milhões urbanos. Não podemos pensar que essa humanidade vai mudar com um estalar de dedos. Devemos pensar num processo continuado e longo, né? Dentro do cal, cada um deve começar agora a pensar como mudar, né? Então, por exemplo, o que podemos fazer? Eu acho que a coisa mais importante, no momento, é cuidar daquilo que parece ser uma ameaça, que é a água. A água, ela vai ser, certamente, o grande tema, a grande questão do século XXI, porque o aquecimento global não é outra coisa, senão mudar os regimes hídricos. Vamos ter água em excesso aqui no Rio Grande do Sul, né? Vamos conjugar muitas vezes o verbo choveu, né? Chove e choverá. É assim que estamos vivendo praticamente esse segundo semestre de 2015, né? Se pergunto para você, como vai você em Porto Alegre? Olha, choveu na semana passada, está chovendo e choverá no próximo verão. Mas, ali adiante, tem um período de estiagem, né? Exatamente. E, ali no norte do país, então, uma estiagem severa, falta d'água brutal, como em São Paulo. O fato de existir, digamos, muita quantidade de chuva, isso não quer dizer, necessariamente, recursos hídricos. O recurso hídrico é aquele que está no meu copo. Então, para ter o recurso hídrico, eu preciso da água, mais o copo, mais a potabilidade, mais o transporte. Não é fácil para essa água estar aqui na minha mão, né? E ela é um bem fabuloso, né? E isso, então, nos leva a pensar que não é porque teremos muita água, muita chuva, que teremos água em imundância. Porque essas cidades gigantes, elas cometem, digamos, uma espécie de cegueira. E elas, em vez de cuidarem daquilo que é essencial da vida humana, como a água, elas fazem o contrário, elas poluem. Então, nós, por exemplo, aqui no lado do nosso Guaíba, em vez de cuidarmos do Guaíba, que é o nosso bem mais precioso do ponto de vista ambiental para toda a região metropolitana de Porto Alegre e, portanto, para o Rio Grande do Sul, né? O que fazemos nós? Nós poluímos o Guaíba, contaminamos, jogamos tudo lá dentro, né? Nós, de forma diferenciada, né, Silvia? Alguns mais, outros menos, é claro, né? Mas é claro que há uma indústria poderosa, né? Eu, professor, eu lhe... Desculpa. Não que nada, né? Tu falas muito que um dos pontos fundamentais ou iniciais para que se comece essa transformação é exatamente repensar a relação do homem com a natureza, né? Ir lá na base dessa questão e repensar. Entretanto, o que a gente vê hoje? A gente vê um crescente número de urbanização, né? Que já superou, inclusive, o número de população rural. Dentro dessas cidades, a gente vê a predominância de uma visão muito fragmentada, muito cartesiana. E isso está nas escolas, isso está na mídia, isso está em todos os setores. Então, eu lhe pergunto, seria o resgate a uma visão mais holística, um ponto de partida para a gente começar a pensar nessas mudanças? Sim, esse é um ponto muito importante, Jaqueline, que como enfrentar as mudanças climáticas, como enfrentar esse mundo do século XXI, requer de nós um novo exercício. Um novo exercício em termos de hábitos, que é poupar água, cuidar dos resíduos, consumir menos, mas é também mudar o nosso modo de pensar. É repensar verdadeiramente o mundo, né? De um ponto de vista global, holístico, como você falou, que é uma bonita palavra, né? É pensar quem nós somos, pensar de onde vêm as coisas. Veja que, para toda uma geração que está aí, que é a geração, digamos, dos nossos filhos e netos, já é uma geração que não tem mais contato da origem da água. De onde vem a água? Respondem eles, da torneira? Vem do Demai? De onde vem o leite? Ora, vem do supermercado. Eles não têm, digamos, uma visão completa dos ciclos básicos da natureza. Então, eu acho que isso é essencial no mundo atual, contemporâneo, termos um cuidado de dosar as coisas. Quer dizer, não ter uma educação excessivamente eletrônica como está hoje. A ideia de que educar é introduzir rapidamente as crianças no mundo eletrônico. Não. Nós temos que introduzi-las no mundo natural, do contato da humanidade com a natureza. E acho que isso pode ser feito por meio de uma educação que valorize essencialmente essa relação dentro das escolas. Quer dizer, as escolas são hoje o local mais importante da educação. E daí vem o outro lado, né, professor? Que muitas... Eu sou mãe de um menino de nove anos, daí vem o lado do medo dos pais, né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, de uma história de uma escola em Canoas, que tinha... Era uma escola infantil e tinha uma árvore. E aí o menino estava brincando, subindo na árvore e caiu e quebrou o braço. Qual foi... Teve um movimento das mães para cortar a árvore porque ele representava um risco para o menino e foi cortar a árvore. Então, tem tudo a ver com isso que o senhor acabou de falar. Hoje, é muito melhor, os pais acham que é muito melhor dar um tablet, um celular para a criança ficar quieta em casa, do que está na rua, onde está utilizando. Então, na verdade, essa questão do repensar é fundamental. E aproveito para lhe perguntar o seguinte, com relação às políticas públicas, né? Os nossos governantes e os nossos representantes, né? Na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Qual seria a sua opinião aqui? O que poderia ser feito para sensibilizá-los com relação a esse tema, né? Esse mundo em transformação de mudanças climáticas? Aproveitando, professora, a indagação da colega Silvia, os governantes têm trabalhado muito com esse conceito de desenvolvimento sustentável, mas na prática, que ações concretas existem, tanto nas esferas municipal, estadual e federal, que mostrem, de fato, essa transformação no seu dia a dia, no seu meio ambiente? Muito boas essas questões que vocês trazem, porque nos levam a pensar o que é a sinceridade hoje na sociedade contemporânea. Nós precisamos de uma política muito mais sincera, de uma sociedade muito mais sincera, que tenha coragem, né, Silvia, de encarar o século XXI. A nossa mente, a minha, pelo menos, né? Ela foi formada por uma geração, que meus pais e meus avós, que vieram da Segunda Guerra Mundial, de um século que só viveu guerras, que foi o século XXI. Então, na nossa infância, na minha juventude, o nosso temor era a Terceira Guerra Mundial, uma guerra que seria atômica, seria a guerra devastadora, que, eventualmente, a gente pode ver essa noção num filme, na televisão. Mas a geração de hoje, veja que interessante, ela está num século em que não temos mais as contingências da guerra, as quais só permitem um tipo de raciocínio, derrotar o inimigo. Isso permite que construamos uma sociedade muito mais sincera, muito mais verdadeira. E o que vemos parece ser o contrário. Uma sociedade que não quer ouvir e escutar o que está acontecendo, ela não quer perceber-se no mundo, não quer ver quais são os grandes desafios que nós temos como civilização. é como se houvesse um ancorador seguro logo ali na frente, e não há. A vida humana é um ato que precisa ser conquistado permanentemente. A nossa sobrevivência humana não é um fato dado. Nós precisamos garantir, nossos avós lutaram por isso. Nossos pais lutaram para garantir, digamos, a sobrevivência da família, da aldeia. E nós, hoje, nas cidades, parece que vivemos um pouco anestesiados em relação a isso. Por isso que os políticos, né, Newton, não ouvem muito, porque as medidas que nós precisamos para enfrentar o século XXI, elas necessariamente não são as boas medidas que, eventualmente, um político gostaria de dar à sociedade. Às vezes, são medidas um tanto amargas. Ninguém gosta de dizer para o povo, temos que economizar água, né? Temos que desenvolver uma cultura da economia. Porque o desenvolvimento sustentável não é outra coisa, senão desenvolver uma cultura da economia, uma cultura da utilidade, uma cultura do não desperdício. E, desgraçadamente, vivemos numa sociedade com a cultura inversa, né, que é uma cultura do desperdício, né, do que não tem problema, eu posso refazer de novo, basta ter dinheiro que nós recuperaremos tudo, o que é uma enorme mentira. E aí, eu acho que a gente entra também numa lógica um pouco deturpada, que nós vemos hoje, inclusive, com esses termos tecnologia verde, desenvolvimento sustentável, que são essas tecnologias de energia eólica, enfim, que usam recursos da natureza, recursos que não vão se esgotar, como uma forma de solução, né, de solução para todos os problemas ambientais, né, para equilibrar. Mas, na verdade, isso é um resgate, é um pensamento muito antigo, né, um pensamento iluminista de que a tecnologia vai nos salvar. E a gente entra num impasse, né, a professora, eu lhe pergunto como encarar essas tecnologias, vê-las pelo lado positivo, mas também entender qual é o limite, né, onde que elas podem ajudar e onde que elas podem atrapalhar por nos levar a pensar que a solução está aí. Muito boa essa questão da tecnologia, é uma das grandes ilusões contemporâneas, né, nós achamos que as cidades são seguras, que haverá um ancorador seguro, porque a tecnologia de alguma maneira nos salvará. Ela meio que substitui, digamos, aquela ideia mágica da época da Idade Média. Veja que nós não desenvolvemos a ciência, né, para chegar nesse ponto, para substituir a magia pela ciência. A ciência está muito longe de ser magia, ela é, digamos, uma necessidade primeira de vermos o mundo de uma forma muito realista, né, de podermos prever o que está ali na frente. Então, se a sociedade, ela não é mais capaz de ouvir a ciência, né, é porque há algo que está impedindo isso, que é, digamos, a ideia de que a tecnologia nos salvará. E, na verdade, né, Jaqueline, você tem toda a razão, a tecnologia não nos salva, até porque o que temos aí no mercado não é propriamente uma tecnologia, são bens de consumo, que nos vendem como tecnologia, mas, na verdade, a tecnologia é aquilo que é útil à sobrevivência humana. E veja você que um celular, diante, no caso de um terremoto, como vimos relatos em alguns países, ele perde a possibilidade de transmissão durante, digamos, o cataclismo, porque caem as torres, né? E você... Sem energia elétrica, o que vai acontecer com a humanidade? Exato. Não tem energia elétrica, acabou a nossa vida urbana feliz, entre aspas, né? Então, essa tecnologia, ela é uma espécie de anestésico, porque, de verdade, ela não é uma tecnologia. A verdadeira tecnologia que nós precisamos, enquanto humanos, enquanto civilização, ela é muito importante, a tecnologia, mas é aquela que é, digamos, um instrumento para a nossa sobrevivência. Então, por uma questão de mercado, mercadológica, nesse mundo de consumo, se tornou a tecnologia um bem de consumo, commodities, coisas que você usa, joga fora, produz uma quantidade enorme de resíduos, que nós chamamos de lixo, que não deveria ser, que deveria ser reciclável, uma tecnologia carregada de elementos químicos perigosos, tóxicos, complexa, em que nós não conseguimos nem sequer, digamos, métodos simples de reciclagem. Como reciclar um computador, por exemplo? Não, hoje a maior parte desses produtos que têm vários elementos químicos, né? Eles não conseguem ser reciclados aqui no Brasil. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem muito pouco também, muito poucas indústrias que fazem a reciclagem do nosso lixo, dos nossos resíduos aqui. E dos resíduos eletrônicos, né? Não, não, qualquer resíduo. O que tem é plástico, alguma coisa de papelão, mas, enfim, muita coisa precisa ir para São Paulo, para outro estado, porque não se consegue fazer aqui. Então, quer dizer, tem uma série de ciclos aí que tem várias perguntas e que os nossos governantes não estão a par ou não querem enxergar. Na verdade, o senhor acha que eles se preocupam com quatro anos só, do tempo que eles vão estar ali? Está faltando essa visão de longo prazo? Está faltando enormemente a visão de longo prazo para toda a sociedade. vivemos um tempo que é de uma temporalidade abrupta, tempos líquidos, como disse o filósofo, em que parece que o mundo termina amanhã. Eu gosto muito de um conceito desenvolvido por algumas cidades na Europa, predominantemente no norte da Itália e a região alpina, que é cidades devagar. Nós precisamos ter uma concepção de cidades mais lentas. Por que a cidade tem que ser veloz? Quem determinou isso? Quem é que decretou que a cidade deva ser sinônimo de velocidade e deva ser sinônimo de consumo excessivo, desse desperdício imenso? Nenhum de nós, acredito, votou em alguém que defendesse isso de sã consciência. No entanto, nascem as duas grandes ideologias ocultas da cidade, que é o fato de que tudo tem que ser rápido. E o fato de termos cidades que se pensam velozes faz com que o cidadão não preste atenção no mundo que o cerca, não curta, digamos, uma árvore que floresce, não curta um pássaro, não curta o arroio que passa perto de sua casa ou que está no caminho do seu trabalho, não viva, de fato, a cidade, a sua paisagem. Então, nós, enquanto cidadãos, abstraímos a paisagem que nos cerca e não cuidamos dela. E isso faz com que, então, deleguemos isso a alguém, aos políticos. Ora, os políticos também são cidadãos como nós, eles também não cuidam da paisagem. Professor João, perdão, nós temos que fazer um intervalinho? Voltamos em seguida, frente a frente, vai para o intervalo, já voltamos. Frente a Frente está de volta. Hoje o programa recebe o professor e pesquisador Rualdo Menegá, que veio ao estúdio da TVE para falar sobre a influência do aquecimento global nas enchentes que deixaram o Rio Grande do Sul em estado de emergência em outubro. Também estão conosco os jornalistas Newton Schiller, Jaqueline Sordi e Silvia Marcuso. Newton Schiller tem uma pergunta engatilhada lá, professor. Então, professor, esse mundo líquido e descartável que o senhor fala, ele está linkado direto à matriz energética global. O que eu lhe pergunto é o seguinte, como mudar a matriz do petróleo, como transformar essa matriz numa matriz verde menos agressiva ao planeta? É bom, isso resultaria um prêmio Nobel, não é? É o que todos nós buscamos. Mas, na verdade, na questão energética, há um fator que é de pensamento. Como eu falei, a nossa mente, ela vem formatada do século XX, que é o século das grandes guerras mundiais, da excessiva centralização e a ideia de que a energia tem que ser absolutamente centralizada e controlada. Então, qual é que foi a compreensão energética para essas cidades no mundo atual? É concentrar grandes plantas de produção energética, distribuí-la e vendê-la. Que era, digamos, é uma visão estabelicista, de concentração, de poder. Nós precisamos desenvolver uma nova concepção de energia, na qual as comunidades, as aldeias, os bairros possam desenvolver suas próprias energias, desde biocombustível, desde gases que proveem de compostagem, desde painéis solares. Os próprios dejetos humanos. Exato. Por que não? Olha que ideia excelente. Eu já fui numa casa que os dejetos do banheiro eram transformados na energia que esquentava a casa na dinamarca. Então, esse seria um mundo muito mais amigável à natureza, porque nós devemos ter uma filosofia geral de vida, de vida individual, de vida para a família, de vida para as cidades, do menor consumo possível da natureza. Por quê? Porque nós não devemos esquecer que nós, cada um de nós, é um em 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Agora, então, professor... Pois não, Jaqueline, por favor. Professor, eu acredito que muitas dessas questões energéticas, elas não têm avançado, principalmente porque a parte da sociedade ainda não está convencida em relação ao aquecimento global, que isso é uma realidade que está acontecendo, talvez pela percepção de que a natureza seja cíclica, né? Sobre esse argumento, muitos dizem, não, mas tem épocas que esquenta, tem épocas que esfria. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho exatamente sobre essa questão, o que já se tem hoje de dados concretos de que a gente realmente está enfrentando um período nunca antes visto na história. Sim, isso é muito bom, né, Jaqueline? Porque nós achamos que, claro, nós aqui estamos falando como se o aquecimento global fosse uma ideia generalizada da sociedade. De fato, não é, tu tens razão. Há uma quantidade enorme de pessoas, inclusive cientistas, colegas, meus, né, que acham que o aquecimento global não se coloca. Mas eu gosto de falar com dados. O que eu estou falando aqui, eu não estou falando do que eu acho, né? Um cientista não fala do que acha. O cientista fala daquilo que já está, de alguma maneira, sustentado, suportado por evidências, evidências que consideramos suficientes. Então, eu queria mostrar algumas delas. Por exemplo, a evidência, essa evidência desse gráfico que o Vítor está mostrando aí, mostra para nós, da esquerda para a direita, são 11.500 anos de temperaturas da Terra. Vejam vocês que, aqui, bem à direita, a curva sobe e alcança, então, a temperatura atual. E essa temperatura atual é maior do que qualquer outra temperatura dos últimos 11.500 anos. Esse é um excelente trabalho do professor Marquardt, de Harvard, nos Estados Unidos. E esse trabalho, publicado em 2013, convenceu, né, foi um dos trabalhos que fez convencer o IPCC de que, sim, há uma forçante humana das atividades antropogênicas, de emissão de gases de efeito estufa, entre outros, que está, então, fazendo com que a temperatura suba. E aqui, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é uma região de grande número de eventos climáticos também. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor essa questão. Sim, isso é muito importante percebermos onde nós estamos no continente sul-americano, né, Silvia? Nós estamos, veja como tudo está interconectado, o pensamento holístico. A umidade que vem do Atlântico e ela flui por toda a Amazônia e ela bate na barreira andina, ela acaba fazendo uma curva, né, e se dirige pelo chaco, vindo, então... São os rios voadores, né? Isso, rio de vapores, né? Rios voadores. E desemboca aqui, então, na região, nessa faixa, né, que vai do Rio Grande do Sul até São Paulo, Rio de Janeiro, né? Essa larga faixa, né? É que, eventualmente, pode estar mais ao sul e, eventualmente, pode estar mais ao norte. No Elinho, ela está mais ao sul. Em Laninha, ela fica mais ao norte. Então, o Rio Grande do Sul vive esta gangorra, né, de períodos de muita seca, como a de 2005, ou de muita chuva, como a atual. E é hoje, então, esta umidade atual, o Vitor tem um mapa aí que mostra pontos verdes em que mostram a intensidade de chuvas no mês de agosto em todo o mundo. Nós somos, nesse momento, né, uma região do mundo em que mais está chovendo. Mais está chovendo. Estou crescendo isso, né? Então, isso é realmente impressionante, porque como esse vapor que vem da Amazônia não se espalha pela região do Cerrado, né, de todo o Cerrado, que é o interior brasileiro, que aparece sempre com uma mancha clara nas meteorologias, como locais em que não está tendo chuva, esse vapor vai para algum lugar. Então, ele vem para o sul e está, então, sendo derramado aqui na forma de chuvas intensas, né, resultando numa enorme enchente. Essa enchente, Silvia, deve ser entendida não só por essas questões dos vapores, mas também pela situação específica que nós, aqui, em Porto Alegre, na região metropolitana, vivemos. Nós estamos numa região em que se confluem os rios de toda a baixada, né, do sopé de uma escarpa, uma enorme escarpa com 1.100 metros de altitude, a escarpa... O encontro de paisagens do Mercosul, né? Exatamente. Então, todos os rios, o rio dos Sinos, o rio Gravataí, né, o rio Jacuí, eles vêm, então, para esse ponto que é o delta do rio Jacuí, né? Esse delta, então, passa a ser uma espécie de bloqueador do fluxo das águas para o lago Guaíba. E isso faz com que as inundações na região metropolitana sejam, então, mais intensificadas. Então, nós não temos uma boa vazão, em curtas palavras. A nossa vazão não é muito boa. E nós não pensamos isso. Nós não temos uma estratégia metropolitana de manejo das águas, né, de quatro importantes rios. E nem de ocupação e de controle de ocupação e da vegetação das ilhas do delta. Exatamente. Então, não fizemos um planejamento, porque, eventualmente, no caso de uma inundação como essa, nós poderíamos ter, digamos, uma espécie de áreas de amortecimento, né, em que se abrem diques ou espaços próprios para que a água fique estocada durante um momento, né? Mas, um tempo atrás, até, se pensou bastante nisso, na época do Proguaíba, né, que se pretendia consolidar o Parque Estadual do Alto do Jacuí, o Parque Estadual de Itapuã e tantas outras iniciativas que simplesmente evaporaram. Aí está a importância, então, das políticas públicas, né? Nós perdemos na região metropolitana de Porto Alegre, infelizmente, né, essa compreensão da nossa totalidade, né? Então, eu falei das megacidades do leste, da América do Norte, da Europa e do Japão, e não falei, então, de que nós, aqui em Porto Alegre, já não somos uma cidade isolada, né? Nós somos uma cidade contígua, a Viamão, né, a Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Sapucai, Esteio, Canoas, Novo Hamburgo, até, né, Dois Irmãos. Região metropolitana? É uma região metropolitana que você olha ela no satélite como uma mancha única de 4,6 milhões de habitantes. Ora, isso já é uma cidade complexa, já é uma megacidade, já temos que olhar com muito mais cuidado isso. E o que fazemos? Tanto nós, cidadãos, como os políticos, né, eles olham, então, cada um o seu município. E um programa como o Proguaíba, ele permitia que se olhasse, então, a região metropolitana de um ponto de vista holístico, global, né, em que se pudesse pensar estratégias de preservação ambiental, como as ilhas do Delta. Uma das questões que me impressionou agora com essas chuvas, se eu não me engano, era o Jacuí, que é que 80% da água dele chega até o Guaíba, né, e aí ele era um dos grandes responsáveis pela elevação no nível do Guaíba. E o prefeito José Fortunati comunicou que não tinha muito como fazer uma previsão se o Guaíba iria subir dos 3 metros ou não. Por quê? Porque não existia uma medição integrada do Jacuí. E cada município tinha a sua medição. Então, até somar os dados e tu chegar a um número que pudesse mostrar o quanto isso ia refletir aqui, já tinha passado, né, a gente não tinha esse número. Eu quero aproveitar só essa observação da Jaqueline, porque eu tenho contato com uma pessoa que trabalha no IPH, no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que justamente faz esses cálculos de quanto está chovendo na serra, o quanto vai subir o volume de águas. Existe o Instituto de Pesquisas Hidráulicas e outros... O problema que eu quero colocar aqui é como está essa conexão entre os órgãos, entre o senhor representa, né, o trabalho na URGS, uma instituição que tem muito conhecimento, né? Tem várias outras instituições do município, Porto Alegre tem uma central de controle por câmeras e uma série de controles de epidemias. Como é que está a conexão disso? A academia também não seria um pouco culpada por não prestar um assessoramento. Explicar melhor, talvez mais direto. Como é que está essa conexão entre a academia e o poder público? E as políticas públicas, né? E as políticas públicas. Isso é um aspecto muito importante, né? Porque é uma visão também das academias brasileiras, das universidades. Então, as universidades são vistas muito como distribuidoras de títulos, né? Títulos acadêmicos, títulos profissionais. E, na verdade, nós temos um compromisso social muito mais profundo. Quem trabalha com o conhecimento, né? Está trabalhando com uma coisa que não é de sua propriedade, embora, claro, o esforço do meu conhecimento, ele é em parte meu, em parte, porque ele depende também da sociedade, né? Do grupo em que eu vivo, depende das instituições, instituições públicas que oferecem esse conhecimento. Então, eu devo ter, como professor de uma universidade pública, um compromisso social enorme com esse conhecimento. Isso significa, né, caros jornalistas, que nós também, como professores, devemos doar um pouco o nosso conhecimento à comunidade. Devemos doar, porque ele é um conhecimento que, em verdade, é da humanidade. Eu estou trabalhando com um bem que é um bem de todos, né? E, às vezes, claro, o conhecimento nessa sociedade de consumo também se torna um produto. E, às vezes, impera muito mais a ideia de vender o conhecimento do que, propriamente, contribuirmos para construir um conhecimento que essa sociedade precisa para a sua sobrevivência. Mas o senhor acha que o poder público não está acessando as fontes de conhecimento como deveria, que a academia poderia auxiliar mais nesse processo? Claro, nós sempre podemos auxiliar mais. Veja que, de minha parte, em 1994, eu iniciei um longo processo para produzir o Atos Regional de Porto Alegre. O Atos Regional de Porto Alegre foi uma ideia de colocarmos um certo conjunto dos conhecimentos acadêmicos, de várias áreas, de modo interdisciplinar, de modo holístico, para a sociedade. E, ao fim de quatro anos e nove meses, grande parte dos meus cabelos brancos são por causa disso, 15 mil horas de trabalho, produzimos, então, essa obra que, digamos, apresentou para a comunidade de Porto Alegre, para a comunidade brasileira, um conjunto de dados inéditos, combinados, reunidos numa única obra, coesos, e de forma inédita na literatura internacional. Esse Atos foi, digamos, um exemplo para mais de 60 cidades no mundo inteiro. No entanto, hoje, ele está precisando de uma atualização, né, professor? Sim. No entanto, a última edição foi em 2006, nós não conseguimos, claro, fazer uma nova, porque depende de um esforço imenso. Esse esforço, necessariamente, ele não é reconhecido. Ele não é um esforço que, do ponto de vista acadêmico, ele seja reconhecido. Eu, praticamente, doei parte da minha carreira para isso. Eu costumo dizer assim que eu comecei a fazer o Atlas como soldado e terminei como soldado. E é uma obra que deu, digamos, uma nova performance para a educação ambiental de Porto Alegre. Ela é exemplo para outras cidades no mundo, como Buenos Aires, que fez seu Atlas, Lima, São Paulo, Barcelona, Berlim. Todas fizeram seu Atlas inspiradas e tendo o de Porto Alegre como modelo. Mas, no entanto, a nossa sociedade, eu acho, Silvia, que ela também não valoriza muito o conhecimento como um bem importante para a construção civilizatória. Você acredita que a administração pública, de uma forma geral, não reconhece esse tipo de pesquisa acadêmica que é benéfica para o bem-estar social? Eu acho que isso é um problema, digamos, amplo de conformação do Estado brasileiro. As universidades brasileiras são muito recentes. Enquanto a primeira universidade brasileira, data de 1805, era uma sala apenas no Rio de Janeiro para que o rei desse um título honorífico ao inglês, nos nossos vizinhos, como, por exemplo, o Peru, a primeira universidade data de 1534, que é a Universidade Nacional Maior de São Marcos. Então, a ideia de que o conhecimento seja importante para planejar a sociedade, planejar as cidades, planejar a agricultura, planejar o nosso sentido civilizatório, ela não foi fundamental na constituição da civilização brasileira. As nossas universidades datam, em geral, do início do século passado, se tornaram fortes depois da Segunda Guerra Mundial, com Getúlio Vargas, com uma ideia um pouco mais nacionalista, uma ideia de amor à nossa terra, porque conhecer a nossa terra é amar a terra. E aí, então, começou a ter uma certa inteligência brasileira mais ampla. Surgem os cursos de biologia, surgem os cursos de geografia, de geologia, que vão estudar, então, o solo pátrio. Até então, o que era nível superior? Advogados, engenheiros e médicos. Quer dizer, estudiosos que estudam a natureza, que descrevem a natureza, que entendem os fenômenos naturais, e agora a relação desses com a sociedade, somos poucos no Brasil, na verdade. E, bom, quem é que dá importância para um professor de geografia? Vejam o que é o currículo escolar. O currículo escolar são oito horas de português, oito horas de matemática, duas horas de história, duas horas de geografia, um pouquinho de artes, claro. E onde o cidadão vai aprender, então, as coisas fundamentais para entender a dinâmica do mundo que está aí. E deveria ser na escola. E que devia ser na escola. Mas os pais têm uma importância fundamental aí também. Fundamental. Então, veja, Silvia, que temos ali um certo conjunto de questões que a sociedade brasileira precisa rever. Nós precisamos rever a importância das universidades no país, do ensino público de alto nível, da importância das universidades públicas desenvolverem também conhecimentos que sejam importantes para as comunidades onde estão situadas, o que nós chamamos de ciência aberta, ciência cidadã, uma ciência altamente compromissada com o destino humano. E não só com as tecnologias, não só com a inovação tecnológica. Então, hoje, eu sou um pouco uma voz dissonante, porque, em vez de me dedicar, digamos, à inovação tecnológica, eu me dedico a como construir o conhecimento comunitário. Porque, em um mundo de muita informação, é preciso que as comunidades tenham referências para saber como construírem seus valores de verdade. Em quem acreditar? Em quem acreditar? Então, se a escola não tem lá, ela não for a portadora de valores de verdade, na construção do conhecimento local, em quem acreditar? É onde que o cidadão vai ter a referência da verdade, num mundo de informação enorme, ruidosa, etc. Professor, agora, saindo da questão local e entrando na questão global. A gente falou, a Silvia comentou antes a respeito do Proguaíba. O Proguaíba foi uma iniciativa que teve a porte do Banco Mundial, que é um órgão multilateral importante. E nós temos agora, no final de novembro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Desde a Rio 92, vem se tentando discutir uma alternativa, políticas globais, para melhorar a situação do clima no planeta. Tivemos também o protocolo de Kyoto, que, de certa forma, não surtiu efeito, enfim, teve que ser reelaborado. Que expectativa a gente pode ter para uma nova Conferência Global do Clima? Até tendo em vista tudo isso que a gente falou ao longo do programa, o papel dos governos, como é que... O que essas conferências podem discutir e trazer de uma discussão global para os países até chegar à questão local? Esse é um tema muito interessante, né, Victor? Desculpa, professor, sempre lembrando que, na verdade, também por trás dessa discussão ambiental, está escondido, está embutido uma discussão de hegemonia econômica. Claro. E ética, né? E ética. Quer dizer, de geoética. Nós precisamos hoje que os organismos internacionais, os governantes, desenvolvam uma profunda relação geoética com a Terra. Nós precisamos mudar a nossa relação com a natureza, precisamos ter um compromisso enorme com os ecossistemas terrestres e com a dinâmica da Terra. Então, para essa convenção agora de Paris, está sob a cabeça dos governantes um tema fundamental, que é o fato de que alcançaremos, nesse ano de 2015, um grau de temperatura anômala. Quer dizer, já estamos no nosso primeiro grau centígrado de temperatura anômala no planeta. E que é a metade dos dois graus onde se pensa que, a partir dessa temperatura excessiva, de dois graus a mais, os feedbacks positivos de aquecimento global possam estar noutras taxas, possam desencadear outras taxas. Nós não devemos alcançar dois graus de temperatura anômala. Então, os governantes terão agora, em dezembro, esse compromisso de pensarem seriamente. Até porque há três décadas de aquecimento sucessivas, estamos há três anos com aquecimentos sucessivos máximos, batendo todos os recordes. Nesse ano de 2015, cinco meses desse ano são os meses mais quentes da história. É o mês de janeiro mais quente de todos os janeiros. É o mês de agosto mais quente de todos os agostos. E, nesse ano, também ocorreu um fato inédito, que é um mapa que, se é possível apresentá-lo, um mapa de toda a Terra, em que ele mostra um acontecimento inusitado no Pacífico. Esse, ele mostra um acontecimento inusitado no Pacífico, em que nós temos três furacões, ali estão eles, Quilo, Inácio e Jovena, três furacões simultâneos no Pacífico. Parece coisa de cinema, mas essa imagem foi obtida em agosto de 2015, nesse ano. Essa imagem é uma imagem histórica, é uma imagem de alto impacto, porque ela mostra para nós que algo realmente mudou na conformação climática, que algo realmente está mudando. Ela tem o mesmo peso do que o furacão Catarina, aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de 2004, que foi um furacão inédito no Atlântico Sul, que fez, digamos, a inteligência dizer, não, há algo diferente aí. E tem uma questão também importante lembrar, que é a ligação com a saúde pública, com relação aos eventos climáticos. Esse ano, nós tivemos dengue em Porto Alegre, em pleno inverno. Pois é. Então, isso significa que, se o verão for muito severo, provavelmente nós vamos ter... Porto Alegre é uma cidade que tem um controle de dengue, bem forte, mas em outras partes do país, a dengue é uma epidemia. Então, quer dizer, dengue, chikungunya, zika, várias coisas hoje são transmitidas pelo mesmo mosquito, quer dizer, questões de epidemias, de outras coisas, também tem a ver com o clima. Então, a nossa agricultura pode sofrer muito com isso. Então, na verdade, toda a conexão com a economia mundial, com tudo tem a ver com o clima. Sim, exatamente. E parece que... E é isso que é o mais impressionante, como é que os governantes não se deram por conta disso ainda, no caso do Código Florestal, onde quiseram tirar cada vez mais as matas ciliares, a proteção de áreas de preservação permanente, onde tem uma discussão até hoje em cima disso no Congresso. e, no entanto, a gente viu o que acontece com o próprio Guijacuí, se a gente tira, não tem cuidado com as nossas matas ciliares. Claro. Aí está realmente uma causa importante, que agrava a inundação. Então, nós não estamos fazendo a gestão correta das águas, estamos indo no caminho inverso. O Código Florestal é um tema sumamente importante, nós aqui no Rio Grande do Sul cortamos as nossas matas. Os nossos rios estão com reduzidas matas ciliares. E isso, claro, com chuvas intensas, faz com que a água logo chegue aonde? Aqui, em Porto Alegre, inundando a região metropolitana. Então, isso tudo é uma cadeia de eventos. Por isso que é importante que o cidadão que mora num sítio que tem sua fazenda, que tem sua terra, ele pense que a mata que ele corta lá vai ter influências aqui na inundação, em Porto Alegre, nas nossas enchentes. E é preciso, então, pensar toda essa cadeia de eventos. Eu acho, Vitor, que os governantes agora na COP de Paris, eles terão que pensar duramente sobre isso. Veja você que o governador da Califórnia, o governador da Califórnia, diante de uma seca histórica na Califórnia, a Califórnia está situada num deserto. Los Angeles e São Francisco, os exemplos de São Paulo, estão com perigo também de não ter abastecimento de água. Então, o que fez o governador? Ele se comprometeu a reduzir 40% das emissões do Estado da Califórnia até 2030. Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Então, quando que o governador do Estado do Rio Grande do Sul, o prefeito de Porto Alegre, a presidência da República, vão se comprometer com cortes verdadeiros das emissões dos gases de efeito estufa? É isso que nós esperamos, governantes. Que eles assumam esse debate público, que eles enfrentem as questões sérias que o século XXI precisa enfrentar, porque, do contrário, nós não estaremos construindo a cultura para os nossos filhos e netos. Essa que é a questão. Nós precisamos que nossos filhos e netos vão absorvendo a cultura do século que está aí, porque, do contrário, nós estamos legando a eles uma cultura de que, com meia dúzia de teclados, eles vão resolver as coisas. Eles não vão fazer os debates importantes. Então, a política, do ponto de vista real, a boa política, ela é sempre uma política educadora, que prepara o cidadão para o futuro. E o que nós vemos, infelizmente, é o contrário. Então, é preciso que, nesse Fórum de Paris, os governantes encarem as suas responsabilidades de líderes, que é o que nós esperamos de um bom político, que ele seja líder, que ele, de fato, conduza o debate público sobre as questões que estão mais graves para a sociedade enfrentar como um conjunto. E não esperarmos o salvador da pátria, que não é uma boa política essa de esperar o salvador da pátria. Professor Waldo Menegar, infelizmente, o tempo do programa esgotou. Eu agradeço muito a sua presença aqui no programa Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas de bancada. Agradeço muito a sua audiência. E nós encerramos hoje com uma homenagem a um dos grandes nomes do ambientalismo gaúcho e brasileiro, o professor Flávio Levigoi, que faleceu no início de novembro, aqui em Porto Alegre. Químico e geneticista, ele foi duas vezes presidente da Associação Gaúcho de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAM. Como cientista, deu respaldo às críticas feitas pelo movimento ambientalista aos impactos provocados pelo uso indiscriminado de produtos químicos na natureza e foi uma referência para gerações de defensores do meio ambiente. e foi uma referência na natureza E é que foi uma referência